Os lançamentos de junho começam no dia 1º com o suspense O Convidado. Dia 2, a batalha de um grupo de viajantes do tempo para salvar o futuro em A Guerra do Amanhã. Dia 4, a série original Don. Um policial descobre que seu filho está caminhando para se tornar o líder de uma gangue criminosa. Você está caindo num abismo. Se eu quiser morrer, eu morro. É um marginal. Uma aventura que desafia a morte em A Máscara de Ferro. Dia 11, a primeira temporada de Latin Flow. Nove artistas estão atrás de seu grande sonho de se tornar uma estrela. Dia 12, o drama Dor e Glória. Um retrato sobre a infância, o processo de imigração e os amores de um homem. Dia 25, a primeira temporada de manhãs de setembro. Acompanhe a luta de uma mulher trans que precisou abandonar sua cidade natal para ir atrás de seu grande sonho. A sétima temporada da série de drama, Bosh. Solos. Essa minissérie conta a história de pessoas em diferentes fases do tempo, se conectando de alguma forma. Pelo Prime Video Channels, na MGM, o romance Tudo e Todas as Coisas no dia 1º. Dia 8, a comédia 1, o Salão do Barulho 3. Em relação ao Paramount Plus, a ação um fração de segundos é o destaque do dia 1º. Dia 9, o documentário Chorão, Marginal Alado. Um bar onde estava tocando uma banda e o vocalista saiu para ir no banheiro. E eu subi no palco e falei, galera, agora sou eu. Dia 18, o especial MTV BTS. Sobre o Star's Place, a grande novidade é que no dia 1º estreia Blade Runner 2049. Recentemente, a Amazon comprou a MGM. Para saber mais detalhes deste acordo bilionário, acesse o card aqui em cima. Se curtiu o vídeo, compartilhe com os amigos. E para mais vídeos como esse, se inscreva e ative o sininho para todas as notificações. Até a próxima. Tchau.